Bada, bauilha, bauilha, bada Sei que estou amando em vão, mas meu coração Quer insistir, eu sei Sei que não vai adiantar dizer a você Do meu amor eu sei Assim que eu tiver alguém para me dar amor Você virá Só quando eu tiver alguém para repartir amor Você virá Então vai pegar minha mão Vai notar que sempre existir Será tarde, pois eu já terei Um amor Um outro amor Não será você Um outro amor Assim que eu tiver alguém para me dar amor Você virá Só quando eu tiver alguém para repartir amor Você virá Então vai pegar minha mão Vai notar que sempre existir Será tarde, pois eu já terei Um amor Um outro amor Não será você Um outro amor Que é meu amor Um outro amor Tchau, tchau. Tchau.